Mais de 2 mil alunos devem ser beneficiados com as reformas. Só em uma delas, a Otto Ferschut de Capifari de Baixo, são 660 estudantes. Serão usados R$ 223 mil na colocação do forro que ficou pendente na última reforma realizada no local e ajustes na ala superior da escola. Faz um tempinho que a gente está nessa luta de que seja terminada a nossa escola aqui. Mas hoje, com a benção de Deus, nós vamos ver isso ser o início de uma nova etapa. A assinatura aconteceu na tarde desta quarta-feira. A obra será executada pela empresa Versátil Construções. A estrutura da escola Otto Ferschut ficou comprometida principalmente depois do vendaval que atingiu a região em outubro de 2016. Foi muito prejudicada a nossa escola, caiu muitos telhados, foi calamitar. De calamidade mesmo a nossa escola. Outra escola beneficiada em Capifari de Baixo é a Tereza Martins de Brito. Por aqui serão realizadas a reforma e ampliação no local. O valor estimado é de R$ 243 mil, com contrato imediato com a empresa KM Indústrias de Esquadrias Metálicas. Também foi assinada a ordem de serviço e o contrato de reforma do prédio da escola Jerônimo Coelho, no Centro Histórico de Laguna. O restauro e a ampliação devem custar R$ 3 milhões e R$ 400 mil. A empresa responsável vai ser a Camilo Guise. A escola é a segunda mais antiga de Santa Catarina. O prédio foi inaugurado em 1912. A ideia é implantar o colégio militar no município. A escola Maria Duarte Vasconcelos, em Sangão, também foi beneficiada no valor de R$ 560 mil. A gente vem buscando recursos para os colégios e estamos sendo atendidos, graças a Deus, com bastante ordem de serviço agora, no final de mandato, iniciando. A Agência de Desenvolvimento Regional tem outras atividades programadas até o fim do ano. A gente já tem agora inaugurações, dois colégios em Laguna, que está sendo inaugurado, em CREAS, que vai ser inaugurado também em dezembro, em Laguna. Temos o CEASA, que a gente está em processo licitatório. Ontem a gente esteve na Secretaria da Educação também buscando recursos para pequenos reparos. Vai ser várias pequenas obras, vários pequenos reparos nos colégios aqui da região. Então a gente está trabalhando bastante para que a gente possa, pelo menos, finalizar esse mandato, até o dia 31 do 12, com bastante obras aqui na região.